Fala pessoal, voltamos aqui com o nosso canal Vamo Vasco e hoje vamos falar de uma super novidade que vai ter no time titulado do Vasco, né meus amigos? O Marrone perdeu a vaga e já já vamos falar de pra quem ele perdeu essa vaga de titular. Também vamos falar da importância do Thales Magno para a equipe, o próprio Fernando Miguel admitiu isso em uma entrevista. Bom, eu peço aí pra você deixar o seu like, é muito importante você clicar aqui no gostei nesse botãozinho aqui. Também pra você se inscrever no canal é muito importante você clicar nesse botãozinho vermelho aqui pra ajudar aqui o nosso canal a crescer cada vez mais e chegar aos 30 mil inscritos que a gente tá quase chegando. Muito obrigado a todos vocês, também peço pra vocês ativarem o sininho das notificações. Lembrando que no final desse vídeo tem salve pra galera. Bom pessoal, como eu acho que a maioria de vocês já devem saber, no treino de hoje o Vanderlei Luxemburgo colocou o Ribamá de titular no lugar do Marrone. O Marrone foi sacado da equipe e em seu lugar entrou o Ribamá. Pelos vídeos que a gente teve aí da TV Vasco, o Ribamá fez um treinamento no coletivo com o time principal e também mostrou que fez, nesse mesmo vídeo, mostrou que ele fez alguns gols no treinamento. Esperamos aí que ele possa dar conta do recado contra a Chapecoense porque a gente precisa fazer gols. Como eu disse no último vídeo, o Vasco a cada 15 finalizações marca apenas uma vez. É inadmissível um clube da grandeza do Vasco com artilheiros que teve, como a gente já teve, né? Roberto Dinamite, Edmundo, Romário, entre outros aí. E ter essa marca pífia pra um time da nossa grandeza. Isso é inadmissível. O Vanderlei Luxemburgo, às vezes, viu um poder de fogo maior no Ribamá do que talvez no Marrone, que é muito individualista. Eu passei a semana inteirinha falando disso. E eu acho que surgiu o efeito aí, não porque o Vanderlei Luxemburgo viu meus vídeos, mas porque ele mesmo já deve ter percebido isso no garoto marrom. Desejamos e boa sorte pro Ribamá porque não adianta a gente criticar mais ele, porque ele já provou que não é um jogador espetacular, não é nem um craque, mas nesse momento o Vasco corre riscos aí de ser rebaixado e o momento é de apoiar esse time que tá aí, já que não vamos contratar mais ninguém. O Fernando Miguel deu entrevista falando da importância do Thales Magno para a equipe. A gente sofreu bastante na última partida contra o Bahia. Infelizmente o jogador não entrou em campo, ele estava com a seleção sub-17. E em seu lugar entrou o Clayton, que estava visivelmente despreparado, fora de ritmo de jogo. Eu já tinha até avisado isso pra torcida, que o jogador estava parado no Atlético Mineiro, não vinha jogando, não participava de nenhum jogo do Atlético Mineiro, nem mesmo na Sul-Americana. E isso impossibilitou que ele tivesse uma atuação melhor com a camisa do Vasco. Esperamos que ele entre em forma e que ele possa ainda ajudar o Vasco. Mas o garoto Thales Magno é sem dúvida nenhuma o nosso melhor jogador, juntamente ali com o Leandro Castan. Eu acho que sejam os dois grandes jogadores desse time. E sem ele fica difícil. A gente tem... O jogo está duro, a marcação está pesada. Ele, com uma jogada ali de um drible, de habilidade, consegue quebrar essa marcação. E o Vasco, consequentemente, crescer na partida. Bom, vamos torcer pra que o Vasco faça um bom jogo amanhã. E o time provavelmente deverá ser Fernando Miguel, Cáceres, Osvaldo Henriques, Leandro Castan e o Danilo Barcelos. No meio, o Richard, primeiro volante, o Raul e também o Marco Júnior. Na frente, o Rossi, o Ribamar e o Thales Magno. Vamos torcer pro Vasco vencer a Chapecoense, porque é um adversário direto. E precisamos urgente desses três pontos fora de casa. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você acha aí dessa alteração do Vanderlei Luxemburgo, colocando o Ribamar no lugar do Marrone. E também comenta o que você espera do jogo de amanhã. Agora é a parte que eu mando salve pra galera que tá aqui ligada no canal. Eu quero mandar um abraço aí pro Jonathan em Itu, em São Paulo. Muito obrigado, Jonathan. Um abraço aí pro Diego Costa em Remanso, na Bahia. Um abraço pro Carlito em Santa Cruz da Vitória, na Bahia também. Um abraço pro Wilson aqui em Planaltina, DF. E pra fechar, um Noga Pontes, em Pedra de Fogo, na Paraíba. Muito obrigado a todos vocês. Saudações, Vescaína, a todos.